Sabe quando você tá na hora errada, no lugar errado? Esse foi o time do Braga ontem. Benfica a puta da vida porque tomou um sacode do Bayern e falou Não, no próximo que eu pegar eu vou descontar. Aí apareceu o Braga. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem entre o Benfica e o Braga. Esse vídeo é um pouco pra gente conversar sobre o jogo ou algo relacionado ao jogo e também como se fosse um bate-papo entre amigos aqui. Então não esperem uma análise, já tô avisando aqui no começo. Ah, diz, mas não sei o que... não é, velho. Então vamos lá, rapaziada. Não assistiu o jogo ao vivo, tá? Não deu pra me assistir. Porém, quando eu vi o resultado eu falei, minha nossa senhora. Não teve como, cara. Na hora eu já lembrei do jogo da Champions, onde o Bayern fez isso, só que no Benfica. Foi ao contrário. Isso que eu falei no começo aí, brincando, que o Braga tava no lugar errado na hora errada. Porque o Benfica tava, ó... Sabe, tipo, caralho, tomou duas goleadas aqui. Vamos ter que, né, ter que corresponder. Os caras foram lá e pegou o Braga depois. Aí já era, né? Bom, vocês sabem que eu tô brincando, rapaziada. Mas, cara, que resultado incrível pro Benfica. Cara, que goleada. O Braga é um dos times de Portugal, assim, que eu acredito que não tá no pelotão primeiro ali, né? Que são os três, como sempre. Porto, Benfica e Sport. Só que ele tá no segundo pelotão ali. É um time muito chato de jogar contra, cara. Ele sempre... Se você olhar, procurar aqui no YouTube, Braga versus Benfica. Você vai ver muitos jogos onde o Benfica ganhou de 1 a 0. Ou empatou. Ou perdeu o jogo. Então, tipo, o Braga sempre foi um time que tirou pontos desses três times que são o primeiro pelotão, sabe? Então, é um time muito chato de jogar contra. Uma coisa muito legal que eu achei desse jogo foi o Everton Cebolinha, cara. Porque o Cebolinha, ele tava numa sequência de azar. Além de, tipo, não é titular no Benfica. Quando entrava, não entrava bem. Eu lembro do... Eu tava assistindo aquele jogo do... O primeiro jogo do Bayern contra o Benfica. Que foi no Estádio da Luz. Cara, o Benfica até os 70 minutos segurando o jogo. Tipo, teve dois gols anulados pelo VAR. Mas segurando o jogo ali, tentando segurar. Falei, cara, o Benfica tá... Tá conseguindo. Porque o Bayern é monstruoso, né? Aí tomou um gol. Aí o negócio parece que apagou. Porque depois o Cebolinha entrou. Fez gol contra. Ah, foi um... Cara, o Cebolinha tava no azar. Numa sequência de partida ruim. Que eu ficava, tipo... Mano, não é possível, cara. O cara jogou tanto no Grêmio. Como que... Parece que esquece de jogar futebol, sabe? O que que acontece? Eu fiquei muito feliz da partida dele. Porque além dos dois gols, ele participou dos outros também. Apesar desse placar elástico de 6x1. No começo do jogo parecia que ia ser algo disputado. Porque o Benfica abriu o placar aos dois minutos com o Grimaldo. Depois aos 12, o Braga já empatou com o Horta. Então, tipo, no comecinho do jogo, aos dois minutos já dava 1x1. Só que aí, no primeiro tempo mesmo, o Benfica foi lá e, tipo... Não. Não vai ser disputado. Depois fez gol... Um com gol com o Darwin Nunes. Dois gols do Rafa. Cara, e teve um gol do Rafa. Cara, que golaço, velho. Ele limpou o zagueiro e chutou. Cara, que golaço mesmo. O Rafa joga muito, velho. Tem algum... Eu vendo o jogo dele, às vezes eu acho que ele toma umas decisões um pouco erradas. Só que eu acho que ele joga muito bem, velho. Eu gosto muito de jogador. Eu acho ele muito habilidoso. E nos dois gols, você deu pra perceber que ele realmente é muito habilidoso. Ele fez dois gols e acabou o primeiro tempo 4x1 pro Benfica. Ali o jogo já tava massacrado. Acho que os quatro gols foi em 37 minutos. Negócio assim, tá? Então, assim, acabou o primeiro tempo e já tava... A coisa já tava resolvida ali. Porque era muito difícil do Braga empatar ou virar. E aí, no segundo tempo, o Cebolinha foi lá e fez dois gols. Um gol também, um golaço do Cebolinha. Gostei muito. Aquele estilo do Cebolinha, aquele corte do zagueiro e também chuta pro gol, né? E o segundo gol foi um pouco mais tranquilo. Mas, cara, que goleada. 6x1. O que é muito bom no Benfica por conta de saldo de gol. Apesar que o Campeonato Português, às vezes, se terminar empatado. O primeiro critério de desempate é o confronto direto entre as equipes. Então, se acabar Porto e Benfica lá em primeiro com o mesmo tanto de ponto... Quem ganhou o confronto direto mais vezes ali, os dois, né? É o primeiro critério de desempate. Mas, é bom também fazer saldo de gols, coisas, tudo. É sempre bem-vindo, né? E com essa vitória, além da goleada, é muito importante também. Porque eu acho que reanima um pouco os jogadores do Benfica. Porque, apesar de perder pro Bayern, algo que é natural... Cara, perder de goleada é complicado. Apesar de ser natural, é complicado. Então, voltar no Campeonato Português e já meter 6x1 ali, eu achei muito bacana. Acho que ajuda bastante os jogadores. E o legal é que agora o Benfica tá com 28 pontos. Se você olhar o Campeonato Português... Eu até abri o Campeonato aqui. Mas, cara, é um negócio até... É até engraçado, velho. Porque os três primeiros é o Porto, o Sport e o Benfica. Eles estão com 29 pontos, 29 e 28. Aí o quarto, que é o Estoril, tá com 20. Já tá, tipo... O pelotão dos três aqui, aí já o outro tá aqui, ó. Tipo, é uma diferença gigante. Pode não parecer muito pra alguns, mas... Cara, quase 10 pontos no Campeonato Português é muito, velho. É muito, porque... Esses times é muito difícil tropeçar. É muito difícil. Eu sempre falei isso. Desde quando eu comecei a comprar o Campeonato Português. Qualquer tropeço desses times, cara... No Campeonato, isso pode ser fatal no final do Campeonato. Pode parecer que... Ah, não. Mas tem muitos jogos. Mas é muito difícil esses times tropeçarem. Tanto é que o Benfica, ele começou bem o Campeonato. Porém, nos últimos cinco jogos, ele teve dois tropeços. E agora já não tá mais em primeiro. Tá em terceiro ali, né? O Porto tá com 29. Nos últimos cinco jogos, ganhou todos. O Sport também tá com 29. Nos últimos jogos, também ganhou todos. Os dois estão invictos. Já o Benfica, nos últimos cinco jogos, ganhou três. Empatou um e perdeu um. Então... É daqui o que eu tô vendo no Google aqui, rapaziada. Não sei se tá totalmente certo, mas... Eu acho que tá, né? Então, você vê. Qualquer tropeçezinho já faz o Benfica estar ali, ó. Se o Benfica não tivesse patado ou perdido algum jogo, já não tava ali. Tava em primeiro, né? Então, por causa de qualquer tropeço, você já não tá mais ali. Tá atrás dos caras, né? Apesar que tá bem colado. É um pontinho só de diferença. Então, essa vitória foi muito importante. Então, comenta aí, rapaziada. O que vocês estavam fazendo na hora do jogo? Se vocês assistiram o jogo em casa? Ou se vocês foram no estádio? Porque, finalmente, tá tendo torcedor e tudo mais. E foi no estádio da Luz, no estádio do Benfica. Pelo que eu vi, tinha bastante gente. Então, comenta aí. Se você tava lá no estádio? Se você assistiu em casa? Com quem você assistiu? Que eu quero saber o que vocês estavam fazendo na hora, tá? Eu tava trabalhando. Porque eu trabalho de sábado, domingo, feriado. Trabalhar em mercado, rapaziada, é complicado. Apesar que eu gosto bastante, mas é complicado. Mas comenta aí o que eu quero saber, tá? Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Me segue nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. E eu logo, logo, rapaziada, vou começar uma série de Eurotran aqui no canal. Tentando desbravar o país de Portugal que eu comprei lá o mapinha, tá? Então, fiquem ligados aí que provavelmente o próximo vídeo vai ser isso, beleza? Até o próximo vídeo e fui. Tchau, abração.